Porque se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Alil decidiu ficar longe de Zeynep. Ele se lembrou de sua vingança novamente. Nesse momento, Alper chega até Alil e pergunta se tem alguém na vida de Zeynep, estou impressionado com ele, Alil, se não tem ninguém na vida dele, quero fazer uma viagem com ele. Alil fica irritado com a situação, mas não demonstra. Alper diz para ficar longe de Zeynep, você ficará chateado. Alper diz quem vai me machucar? Alil diz Zeynep, ela é uma pessoa muito diferente. Depois que Alper sai, enquanto olha para o jardim, ele vê Zeynep e diz, você não pode sair para a estrada com ninguém, de jeito nenhum. Então ele olha para o bilhete que Lail escreveu. Ele diz que é por isso que você fica longe de mim? Ele pega o bilhete e vai até Zeynep. Ele disse que você pediu o número da Laila, atenda, não vou ligar. Zeynep pergunta, de jeito nenhum? Alil não diz nada. Zeynep diz que desisti e não vou ligar. Tulai se encontra com Friaj. Friaj diz que viu Selma com uma criança. Tulai diz que eles são apenas amigos. Tulai faz de tudo para afastar Selma de Irã. Senhora Zumrut acorda. Não há ninguém com ele. Ele diz que o casamento dessas crianças demorou muito, tenho que cuidar disso e se levanta e vai para Songul. Dunurum diz que vamos cuidar do casamento dessas crianças como adultos. Songul diz que Laila e Zeynep nunca se casarão. Ele grita com Zumrutam. Quando ele está prestes a empurrá-la, Zeynep e Selma entram. Zeynep diz, senhora Songul, recupere o juízo. Songul continua a gritar com Zeynep. Ele diz que você não pode me dizer para recobrar o juízo. Ele vai se casar com você e Laila. Ele diz, é claro que combina com você também, certo? Enquanto isso, Laila chega e a tia diz para parar. Ele interrompe sua tia. Songul fica muito zangado. Então, enquanto Laila está no escritório, Zeynep chega e diz algo para se desculpar. Laila conta a Zeynep sobre os acontecimentos e aventuras que viveram no passado. Zeynep também pensa neles. Então, Laila diz, eu sei que é difícil para você agir de maneira diferente perto da senhora Zorut. Quando ela não está lá, mas eu conheço você, você não precisa se forçar. Zeynep diz que tudo bem e vem embora. Semel leva o pacote de Selma para casa. Tulaia abre a porta e pega o pacote. Fiaz pergunta, você enviou? Ele olha para nota. Ao ver que é de Irã, ele tenta jogá-lo no lixo. Quando ele está prestes a jogar fora, Selma chega e diz, mãe, deixa eu pegar. Veio até mim. Tulaia fica com raiva. Você merece isso, Selma? Selma diz com segurança, mãe, eu mereço um amor tão verdadeiro. Enquanto Zeynep está na sala, Alper chega. Outra doce coincidência, você não acha que nos encontramos com frequência? Zeynep diz que pode ser porque moramos na mesma casa. Então Alper pergunta a Zeynep, devemos sair para resolver as coisas? Zeynep diz que tenho um emprego. Deixe vir o resultado da análise de solo e depois cuidaremos de tudo. Então Alper chega e pergunta se você pode me fazer um café. Zeynep faz isso e leva para a sala de estudo. Alper os segue. Alper diz, Zeynep, se você terminou, devemos ir? Alil diz que ainda não acabou, ele tem trabalho a fazer. Alper diz que tudo bem e vai embora. Zeynep pergunta o que estou fazendo? Alil, você sabe, às vezes a pessoa não consegue dormir. A noite dele se mistura com o dia. Mas se ele não consegue encontrar a resposta que procura, ele lhe diz, tenho uma pergunta para a qual você tem a resposta. Zeynep diz o que é isso. Alil, quero fazer mudanças na sala, mas não sei o que fazer. Ele lhe diz que talvez você possa me ajudar. Zeynep diz que sim. Dá-lhe algumas ideias. Então Zeynep vai para a varanda de Alper. Alper disse a Zeynep que a esperaria na varanda. Quando Alil vê Zeynep e Alper na varanda, ele fica bravo, mas não consegue dizer nada. Arém chega. Ele lhe pergunta se você está bem. Alil diz para si mesmo. Não estou. Estou-me esforçando para não sair na varanda e fazer bagunça. Ele lhe diz que destruirá tudo ou fechará os olhos para tudo. À noite, Alil olha para as estrelas e diz, você está tão perto que posso alcançá-lo e pegá-lo, mas você está tão longe que nunca poderei tocá-lo. Enquanto isso, Zeynep também pensa nele. Ele pensa no momento em que Alil disse que não ligaria para lá ela. Tive de manter distância entre nós, tanto por causa da tia Bédria como porque havia algo na atmosfera daquela aldeia que me impressionou. Quando cheguei aqui, recuperei um pouco o juízo. Ele também conta que depois de conversar com Alil bem me senti um pouco aliviado. Quando Zeynep não consegue dormir à noite, ela vai até a cozinha e enquanto esquenta o leite, Alil vem atrás dela e acende a luz do capô. Zeynep fica animada ao vê-lo. Ele diz que não conseguia dormir. Alil disse que eu também não consegui dormir. O leite esquenta e Alil pergunta, vamos dividir? Eles bebem leite juntos. Ambos tentam dizer algo ao mesmo tempo. Alil disse que você me conta primeiro. Zeynep diz que sua sala de estudo será muito bonita. Ele lhe pergunta o que você ia dizer. Alil, gostaria que tivéssemos nos conhecido de forma diferente. Eu gostaria que pudéssemos voltar ao momento em que nos conhecemos quando crianças e começar tudo de novo. Ele não diz nada para Zeynep. Selma chega atrasada à mansão pela manhã. Ele sai de casa com raiva de si mesmo. Enquanto isso, Tola liga para Frias. Selma volta para casa porque esqueceu a bolsa. Ele testemunha sua mãe conversando com Frias. Ele tenta aliviar sua surpresa dizendo-me à mãe. Alil, Zeynep e Elper vão se encontrar com os proprietários das terras. Eles chegaram no bairro telefona de Alil Toca. Houve um problema relacionado ao trabalho e Alil teve que ir embora. Alper gosta dessa situação. Ele toca o ombro de Zeynep e diz, vamos, Zeynep, vamos. Zeynep não gosta que Alper a toque. Ele olha para ele. De qualquer forma, ele provavelmente não gosta do comportamento de Alil Alper. A raiva está literalmente jorrando de seus olhos. Mas ele não sabe dizer. Então Zeynep diz, vamos embora. Quando eles saem, ali é a corrida deles. Enquanto isso, uma mulher e uma criança saem de uma loja ali. A mulher está gritando com a criança e empurrando-a. Ele diz à criança que você é um ladrão. Me dê meu dinheiro ou eu entrego você à polícia. Quando Zeynep vê isso, ela quer ir até a criança. Alper diz que não importa, Zeynep, vamos embora. Zeynep diz em seu coração, vimos que tipo de pessoa você é. Ele vai até a criança e a mulher. Ele pega a criança pelas costas e a defende da mulher. Alil se pergunta, esta é a verdadeira Zeynep ou aquela que empurrou minha mãe naquele dia? Ele se pergunta se não pressionou minha mãe. Ele imediatamente vai até eles e pergunta à mulher o que há de errado com você. A mulher diz, aquele garoto pegou meu dinheiro. Enquanto Alil tenta tirar dinheiro da carteira, a foto de sua mãe cai no chão. Alil não se importa. Zeynep pega a foto do chão. Quando Alil se vira, ele vê a foto de sua mãe na mão de Zeynep. Zeynep diz esta mulher. Será que Zeynep conhece a mãe de Alil? Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e comentar. Até mais.